Oi, qual o país que você aprendeu as técnicas? Todas as técnicas que eu trabalho hoje estão relacionadas ao budismo tibetano, com princípios atrelados à medicina tradicional chinesa e princípios de Qigong, bioenergia, ligados também ao hinduísmo, tá? Mas, dentro do budismo tibetano, tem muitas técnicas ligadas a terapias complementares. A medicina tibetana é um pouco mais complicada para você entender, mas ela tem princípios muito legais dentro do buda da medicina, dentro de técnicas para aliviar a karma durante a prática que você faz, tem todo um complexo. Então, vale muito a pena aplicar isso. Eu não uso reiki, tá? Reiki é uma coisa que eu não uso, não gosto de reiki, tá? Acho que o reiki não é eficaz, tem coisas muito mais eficazes que o reiki. E eu tenho, eu já sou mestre em reiki há muito tempo, eu tenho mestrado em reiki e eu fiz pós-graduação registrada pelo MEC dentro das práticas integrativas onde tinha reiki. Então, assim, estou reikiado até o Xabiléu, tá? Tchau, tchau.